A dependência tecnológica entre jovens foi tema de debate na Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Assembleia Legislativa. A presidente do colegiado, deputada Marlene Fengler, é autora de um projeto de lei aprovado em 2019, que instituiu em Santa Catarina uma semana de orientação, prevenção e combate à dependência das tecnologias. Com a pandemia do novo coronavírus, o ensino remoto acentuou ainda mais o tempo de tela entre este público. Diante disso, a deputada destacou a importância da retomada dessa questão. Iniciamos esse debate, faremos outros, mas o que para mim ficou muito claro é que a gente precisa ter consciência que existe um problema muito sério, que nossas crianças que já tinham problemas de dependência antes da pandemia, e agora tem problemas muito maiores, mas não só as crianças e os adolescentes, nós adultos também. Como lidar com isso? É um desafio enorme. Especialistas no assunto falaram sobre as consequências da dependência tecnológica para a convivência dos jovens e o prejuízo da acomodação cerebral, que acarreta na dificuldade de concentração e outros problemas cognitivos. A gente precisa pensar na questão de raciocínio, raciocínio de interpretação e análise síntese, o raciocínio lógico, por ficar sempre no mesmo conteúdo. Isso acaba comprometendo o desenvolvimento cognitivo. Uma outra questão bem importante é a dificuldade do nível de atenção, de conseguir se manter atenta numa atividade que não dê esse prazer imediato, que os tecnológicos dão. Então, são dois pontos que eu acho que têm um comprometimento bem significativo. A médica, pediatra e psicóloga Catarina Costa Marques destaca alguns pontos a serem observados pelos pais, familiares ou amigos, no comportamento dos jovens que caracterizam a dependência das tecnologias. Uma excessiva preocupação em estar o tempo inteiro conectado. Uma dificuldade de se desconectar na hora que os pais colocam o limite. Uma dificuldade de uma irritação ou ficar muito irritado, ou ficar muito frustrado quando eles precisam desligar ataques de raiva. Todos esses sinais, um declínio das notas escolares, do rendimento escolar, não querer mais estar com a família, não querer mais participar das reuniões familiares, de estar a fazer as refeições em família. Tudo isso são sinais que os adolescentes e as crianças estão ficando muito dependentes da internet. Quando os pais perceberem esses sinais, é importante que eles busquem ajuda de um profissional qualificado para a gente conseguir trabalhar essa questão. Então, vamos lá.